Agora é o seguinte, minha gente, estamos falando aqui nos bastidores de calor. E o tempo, como será que fica? Será que vai chover? Será que não vai? Quem pode ter as respostas pra gente é ela, Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, quinta-feira, com possibilidade de mudança na temperatura aqui em Três Lagoas. Pela manhã, o céu amanheceu parcialmente nublado, o sol já apareceu logo cedo, mas no período da tarde de hoje, há previsão de pancada de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Por aqui, há previsão de chuva fraca, mas que pode ajudar a diminuir esse calorão e esse mormaço que está sobre a cidade. Em outras regiões de Mato Grosso do Sul, chove desde o início da semana e, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esse tempo instável hoje por aqui é um reflexo, então, do aquecimento diurno e do transporte dessa umidade pela região. A temperatura máxima para hoje é de 34 graus, então, vai continuar quente e essa chuva aí pode chegar depois das 4 horas da tarde. Aqui em Três Lagoas, uma pancada de chuva. Já pra sexta-feira, vamos conferir aqui então, confere comigo como que fica. Olha só, Três Lagoas, uma mínima alta, na verdade, de 25 graus, só que a máxima, gente, de 31 graus na sexta-feira. Então, sexta-feira pode ser aí um dia com um clima mais ameno. Município de Paranaíba, vi 34 graus de máxima. Aparecido tabuado, 23 de mínima e 31 de máxima. O município de Inocência, 23 graus a mínima, 31 também de máxima. E Água Clara, 32 graus de máxima. E olha só, sexta-feira também tem previsão de pancada de chuva aqui em Três Lagoas, em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Então, pode ser uma sexta-feira aí, com menos calor do que tem apresentado ao longo da semana. E já que estamos falando de temperatura, vamos saber como que está lá fora, aqui em Três Lagoas. Solzão, mormaço. Nós conferimos aí algumas imagens da Rua Marcílio Dias. Olha só, você que acompanha pela TVC, por imagens, pela rede social, vê aí a Rua Marcílio Dias, ali na região do bairro Nova Três Lagoas. Agora em Três Lagoas, 31 graus. Podendo esquentar aí até as 3 horas da tarde, chegando então a máxima de temperatura de 34 graus. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente, porque a gente volta já já.